Uma excelente notícia para os profissionais da saúde foi publicada hoje, a sanção da Lei 14.581 a 23, que destina R$ 7,3 bilhões para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. A medida foi aprovada pelo Congresso Nacional em abril deste ano, durante a sessão conjunta, PLN 5 a 23, e foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 1-12. Os recursos serão utilizados pelo Ministério da Saúde para auxiliar estados, municípios e o Distrito Federal no pagamento dos salários a partir deste mês de maio, e virão do superávit financeiro apurado em 2022 pelo Fundo Social. O Piso da Enfermagem foi criado pela Emenda Constitucional 124, sancionada em agosto de 2020, mas havia sido suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, STF, para que fossem feitos cálculos sobre o financiamento da medida. Com a sanção da nova lei, a previsão é que enfermeiros recebam pelo menos R$ 4.750 por mês, enquanto técnicos de enfermagem receberão R$ 3.325,00, e auxiliares de enfermagem e parteiras, R$ 2.375,00. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, COFEM, atualmente existem cerca de 2,8 milhões de profissionais do setor no país, incluindo enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem. Além disso, há aproximadamente 60 mil parteiras que ajudam em 450 mil partos por ano, sendo 20% na área rural, percentual que chega ao dobro no Norte e Nordeste. Essa lei é uma importante conquista para a valorização dos profissionais da enfermagem, que desempenham um papel fundamental na saúde pública do país. A medida entra em vigor hoje, coincidindo com o Dia Internacional da Enfermagem. Fonte, Agência Câmara de Notícias Informativo Global Top Notícias no ar Deixe seu like e se inscreva-se no canal e nos ajudem a crescer. Meu muito obrigado!